Muitos pais, quando do alistamento militar do filho ou da filha, né, ficam apreensivos, né, o rigor do serviço militar, as madrugadas, acordar cedo, a barbaridade, aquelas missões, preocupação válida, até compreensível, né, mas a pátria também retribui o pagamento da entrega dos pais com orgulho, né, dos filhos ao serviço, entrega com solenidade, como é que ocorreu essa noite em Bauru, que tem de pai, com sorrisão hoje, né, ah, meu filho, poxa, recebeu um diplomaço, agosto, gente, é o mês do homem e da mulher, que vestem a gloriosa veia de oliva, que um dia eu pude envergar também. Vamos ver o que aconteceu aqui na cidade de Bauru. O dia do soldado foi marcado por um grande evento em Bauru. Atiradores, comandantes do exército e também das polícias civil e militar participaram das homenagens. A solenidade foi aberta a toda a população e contou com parentes dos recrutas que receberam diplomas do curso de formação de cabos do tiro de guerra. Civis e militares também receberam o diploma de amigo da cesta CSM e de colaborador do exército. Nessa data também foi celebrado o nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, patrono do exército brasileiro. O dia do exército nós comemoramos no dia 19 de abril e assim nós fazemos homenagem a todo o exército. Nessa data do dia do soldado, justamente a homenagem é justamente ao nosso soldado. Bom demais, né? Bom demais fazer parte do serviço militar. Tem gente que não gosta, muito é bastante polêmico, mas eu quero aqui dizer a todos aqueles que de repente estão já num processo aí de alistamento, não se preocupe, não se preocupe. De repente pode ter até muita saudade depois quando você estiver na mesma idade que eu aqui. Um dia eu encontrei com o Sargento Carlos aqui no supermercado em Bauru. Que saudade, um abraço no Sargento que foi bastante rigoroso comigo.